Aí amigos, eu sou o Paraná e o recado é o seguinte, é para mandar um abraço para o Dr. David, que fez aniversário no dia 25 próximo, passado, estou atrasado, parabéns viu, mas é sempre bom falar das boas coisas e perguntar a ele se ele tem aquele chapéu que eu rabisquei para ele lá em Urutaí, você tem ele ainda? Acho que o cavalo pisou em cima e comeu seu chapéu, eu acho, aproveitar as brincadeiras à parte e mandar um abraço para a Várzea da Palma, galera bacana, um abraço para todo mundo, parabéns David!